Lançamentos de Play 4 a partir de R$ 80,00 e de Xbox One a partir de R$ 90,00. Link na descrição. Tá afim de comprar aquela camisa top do seu clube do coração, nacional e internacional? Acesse o site KingofFootball e use o cupom COLAI pra ter um baita desconto. Links na descrição. Fala rapaziada, tudo tranquilo? Aqui é o Regis. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se vocês gostarem, não deixem de se inscrever, de dar o like. E também é muito importante que vocês me sigam na Twitch e também no Twitter. Rapaziada, antes de começar o vídeo de hoje, eu quero trazer uma novidade muito boa pra vocês, que é o nosso novo grupo de trade que nós estaremos aí abrindo pro FIFA 19. Eu, juntamente com o brother aí, o Kawan, vamos estar abrindo esse grupo de trade aí com várias vagas aí pra que vocês possam participar junto com a gente, pra que vocês possam lucrar também. Infelizmente, rapaziada, nesse FIFA, a EA tem batido muito em cima da galera que compra coins, então tá muito perigoso e você precisa saber fazer o seu trade da forma correta, fechou? E a gente vai estar fazendo esse grupo aí e nós teremos aí duas formas de você participar. A princípio, teremos aí 250 vagas, né? E aí as duas formas de participar são, primeiro, você pode estar aí pagando mensalmente, né? E aí você paga os meses que você quiser, aí você entra, no mês, no outro você sai do grupo se você não pagar, no próximo você volta se você pagar novamente. Aí pra pagar mês a mês, aí são 15 reais por mês. Mas caso você queira comprar toda a temporada, né? Pra participar do grupo aí, durante toda essa temporada do FIFA, o valor é de 100 reais, beleza? Pra você participar é muito simples, basta você mandar um e-mail aí pra mim, colaigames.gmail.com, tá? Vou estar deixando aqui na descrição também. Mandou um e-mail pra mim falando que quer participar, eu vou passar pra você uma forma de você efetuar o pagamento e você, com certeza, poderá participar do nosso grupo aí, beleza? E aí, assim que a gente começar a ter uma frequência boa, se a gente conseguir lotar esse primeiro grupo, a gente abre outra vaga, fechou? Então, se interessou, por mês, se quiser pagar mensalmente 15 reais, toda a temporada do FIFA, 100 reais, só mandar um e-mail pra colaigames.gmail.com e vocês estão vendo aí na tela e vocês terão acesso a esse grupo, beleza? Então, hoje nós vamos falar aí dos meio-campistas mais bugados e então, sem mais delonga, vambora pro vídeo. Beleza, meus queridos? Já estou aqui na tela do Futebeam pra falar pra vocês e mais uma vez vamos falar das principais ligas, Premier League, La Liga Santander, Bundesliga, Ligue 1 e Call to A, né? Outra coisa muito importante é que vocês têm que saber que nem todos os jogadores que eu acho que são bons estão aqui. Então, eu estou fazendo uma boa variação e me perdoem pela voz aí meio fanha que eu estou um pouco resfriado, beleza? Vamos começar, então, falando de características dos caras que eu gosto, já mostrando aqui o grande Paul Pogba, tá? Que é uma opção caríssima, né? Talvez o melhor MC do jogo, né? Em cartas ouro raro, mas eu vou falar pra vocês o que eu gosto e o meio-campista. Primeira coisa importantíssima, Stamina, né? Que seria o Fôlego. Outra coisa importantíssima seria Estrelas de Perna Ruim, tá? Outra coisa muito importante também são Skills, né? Estrelas, né? Quantas estrelas ele tem de habilidade aí. Isso é muito importante. Então, Estrelas de Perna Ruim, Estrelas de Habilidade, Stamina. Depois, Passe Curto e Passe Longo. E por último, Shoot Power e Long Shot, né? Que seria o chute de fora da área e chute, força do chute, tá? Então, esses são os atributos. Se for possível, se ele tiver P, isso é melhor ainda. Então, a primeira opção aí da Premier League, Paul Pogba. Cartinha muito boa, porém, ainda tá muito cara. Vamos pra uma outra opção, que é o Dembélé. Que é uma carta que nem tem todas essas características que eu falei. Mas é uma carta muito boa também de MC. Como eu falei, valoriza os atributos que eu falei. Mas se você não encontrar, tem outras boas opções também. Uma delas é o Dembélé aí, que joga muito esse canhoto aí lá do Tottenham. Outra opção muito boa é o Kovatich. Esse cara eu testei no meu time, gostei muito. Apesar dele ser uma carta aí um pouquinho cara, né? Pros estéticos que ele tem, eu gostei muito da carta dele. Ele é um cara que briga muito no meio campo, rouba muita bola. Então, essa carta dele é uma excelente opção pra você aí, que não tem tantas coins, mas quer investir num meia central aí, que participa muito bem, tanto defensivamente, quanto ofensivamente. Partindo pra uma outra opção, e esse cara tá no meu time, é o Grande Fred, que pra mim joga demais. Quatro estrelas de fintas e quatro de perna ruim. Cartinha toda equilibrada, stats acima de 70. Corre o jogo todo, tem uma boa stamina, né? E se você colocar cartas de estilo de entrosamento corretas, vai render mais ainda. E já falando nesse assunto, quais são as cartas que eu coloco geralmente nos meus meias centrais? Geralmente eu coloco engine, né? Que é motorzinho, que dá pace, passe e drible, tá? Isso geralmente faz com que o seu MC renda muito mais. Se não tiver como, você pode colocar também o maestro, né? Que vai dar aí mais chute, passe e drible, né? No caso aqui do Fred, que tem 79 de pace. Se você colocar o maestro, veja que a posição de meia central dele evolui até pra 8 meia. O motorzinho ele fica com 8.5. E você pode também pensar em colocar aí um artista, né? Que vai dar passe e drible pra esse cara. E aí vocês podem ver que ele vai até pra 87, né? Que vai ter um passe curto e um passe longo muito bom. Então, primeiro aí, engine, motorzinho. Depois, maestro e por último, artista, tá? Se você quiser colocar uma carta de estilo de entrosamento nos seus meias centrais. Chegamos no André Herrera, também aí do Manchester United. De stats, todas acima de 70. Cartinha muito, muito boa. Baratíssima, 900 coins. Excelente investimento pra você. E, pra finalizar, o outro cara que é o Wijnaldum, né? Ou o Wijnaldum, né? Que também, stats, todas acima de 70. 4 de skills, 3 de perna ruim. Tem boa stamina. É um cara que tem um bom passe curto. E uma cartinha muito barata, 1000 coins. É um cara aí, muito bom aí do Liverpool. Pra você ter no seu time, o Wijnaldum. Vamos partir agora, lá, pra La Liga Santander. E aqui, pra mim, esse cara aí, o melhor do mundo, né? O Modric, apesar de eu não concordar que ele seja o melhor do mundo. Tem uma cartinha muito, muito boa, né? Com 76 de pace, 76 de chute. 90 de passe, 91 de drible. Né? Boa stamina. Não tem muita defesa. Nem físico. Mas, do resto, ele é muito, muito bom. Se eu tivesse o Modric, eu não utilizaria nenhum dos estilos de entrosamento que eu falei. Eu colocaria nele aí, um caçador, né? Um Hunter, pra ele ter mais pace e mais chute. Né? Porque a carta dele já tem stats muito bons pra MC. Essa cartinha aqui do Modric, tá extremamente OP. Apesar de estar um tanto quanto cara. Chegamos, então, em outro cara aí, que é o grande Tony Cross, né? Que tá com o pace melhorado, né? Dessa vez. Ele teve uma melhora muito boa, apesar dele continuar lento. O problema dele é que ele não tem quase nenhum fôlego, né? Mas passe curto, long shot, força de chute. E até as estrelas de perna ruim dele são absurdos. Então, você poderia colocar nele também aí, talvez, um Hunter, né? Pra melhorar o pace e ele ser um MC mais completo. Beleza? Outra opção muito boa é o grande Saul, né? Que nesse FIFA tá com stats todas com 70 ou mais aqui. Uma cartinha muito equilibrada. Quatro estrelas de perna ruim também. Boa stamina. Bom passe curto e passe longo, né? O canhoto Saul aí do Atlético de Madri. É uma excelente opção, né? Se você colocar aí uma cartinha de motorzinho nele, ele fica absurdamente bom aí. Vai pra 87 como meia central. E isso é muito bom. Então, a opção mais barata aí é o grande Saul. Muita gente falou desse cara com stats também acima de 70. Que ele tá bugadaço. Tá em vários times. Quatro estrelas de finta, né? Que é o grande Daniel Wasse, né? Que joga no Valencia agora. Antes tava lá no Celta de Vigo. Cartinha muito boa. Com 90 de stamina. Bom passe curto. Bom passe longo. Se colocar um motorzinho nele aí. Um cara que tem uma boa força do chute. Vai pra 80 de pace, né? 87 de passe. Extremamente boa essa carta dele aí. Muito barata. 850 coins. 900 aí. Boa opção pro seu time. E vamos agora lá pra liga Série A italiana, né? A Couto A. E começa com o Ramsic, né? Que tá na casa aí dos 33K. Cartinha também muito equilibrada. Com bom pace, bom chute, bom passe, bom drible, né? Ele que tem 5 cenas de perna ruim. Tem um 84 aí de fôlego. Muito bom no passe curto, no passe longo. Na força do chute, nos long shots. Um cara alto também. 1,83. Se você colocar um motorzinho nele aí. Ele fica melhor ainda. Então, ele é uma excelente opção. E se você conseguir talvez colocar um Hulk aí. Falcão nele. Você também pode evoluir alguns stats aí dele. O importante é que você olhe, né? Numa cartinha. O que que falta nela? O que que falta pra ele no caso? Físico e pace. O resto é tudo bom. Então, por que que eu colocaria, por exemplo, um motorzinho pra melhorar o passe, sendo que já é bom? Colocaria aqui, então, um Hulk, né? Que é Falcão. Melhora o pace, o chute. E o físico dele. Ele fica um pouco mais forte. Já melhora bastante a cartinha. Então, é bastante importante você fazer essa análise. Agora, vamos falar do Pianite. Que é um cara que não tem muito pace. Tá bem lento. Mas, ele tem quatro cenas de perna ruim. É um cara que tem um bom passe. Bate muito bem em falta. Chuta bem de fora da área. Tem um bom drible, né? Tem até uma boa agilidade. Se você conseguir aí encaixar ele no seu time, apesar de tá aí quase 20k. É uma cartinha muito boa pra ser utilizada aí. Porque linka com os caras da Juve aí da série A italiana. Chegamos, então, num dos caras que, pra mim, é um dos melhores MCs do jogo. Teve a carta nerfada, né? Que é o grande Nainggolan. Porém, ele tem uma carta muito boa, muito equilibrada. Com 93 de stamina. Esse cara, pra ser meia central, é absurdo. Você colocar um motorzinho nele aí, ele vai ficar monstríssimo, né? Tem bom passe, tem boa stamina. É um cara que tem muita agilidade, né? Ele tem três de perna ruim e três de fintas. Isso prejudica um pouco. Mas ele chuta bem também. Então, o Nainggolan é uma opção muito boa pra você colocar aí no seu time. Chegamos em outro cara que eu gosto muito, que é o Milinkovic Savic. Que é um cara que tem bastante força e stamina, né? Então, ele não precisa de físico. Tem um bom passe, bom chute. Só não tem tanto pace e nem agilidade, né? Mas é uma carta muito, muito boa. Por 15k aí, o Savic tá compensando. Quatro e cenas de finta, quatro de perna ruim, 1,91. É uma carta muito boa, tá? Eu gosto muito aí do Savic. Tenho ele até negociável no meu time. Testei, a carta é muito boa. Apesar da finalização dele ser bem fraca, né? Que 80 pra ele acaba sendo pouco. Ele perde alguns gols. Mas, fisicamente, é um tanque no meio de campo. Chegamos, então, no grande Alan, né? Que não tem quase nada de chute, mas todos os outros stats são muito bons. Quatro estrelas de finta. É um cara que tem bom físico. Tem muita stamina, né? Corre o jogo todo. E tá aí na bagatela das Milcoins. Então, uma cartinha muito boa pra você testar. O grande brasileiro Alan. Vamos agora falar de um último cara que eu testei e gostei muito também. Que é o Henry Kahn, né? Que tem quatro estrelas de perna ruim, né? Tem bastante stamina. Tem força. Defende bem. Tem bom passe. Bom chute, né? Então, essa cartinha é muito boa pra você testar aí. Oitocentas coisas pra montar um time bem bom e barato aí. E colocar o Henry Kahn. Chegamos agora lá na Bundesliga. Pra mim, esse cara é o melhor MC da Bundesliga. Que é o grande Goretzka. Que tem pace, né? Bem rápido. Tem chute, tem passe. Dribble defesa e físico. Carta extremamente equilibrada. Com 86 de stamina. Essa carta do Goretzka aqui é muito, muito boa. Se colocar o motorzinho, então, nem se fala. O cara mete 88 de pace, tá? Ele só não é um finalizador tão bom. Porém, todas as outras estéticas. Inclusive, a agilidade aqui é muito boa. E isso é muito importante pra um cara que joga aí no meio de campo. Vamos falar de uma outra opção. Que é o Tolisso, né? Que é um cara que também tá aí na Bundesliga. Que joga no bar também. Companheiro do Goretzka. É mais defensivo. Porém, é uma cartinha muito boa aí. Porque ele tem bastante impulsão. Muita estâmina. É alto, né? E é um cara aí que trabalha muito bem a bola e chuta bem de longe. Então, o Tolisso também é uma boa opção. Quando esse cara tiver uma cartinha especial, com certeza vai ser muito absurda. Pra finalizar, a opção baratíssima é o Campbell, né? Que é o cara que joga aí no Red Bull, né? Que tem bom pace, bom passe, bom drible. Não tem defesa nem físico. O chute também é fraco. Mas pelo preço que ele tá, é uma cartinha muito boa. Com quatro estrelas de perna ruim, 88 de estâmina. Se você não tiver opção na Bundesliga, usa esse cara. Ou se não, você pode usar esse aqui. Que é o Charles Arangues, né? Que tem quatro estrelas de perna ruim. Ele que jogou na Inter aí. No Inter, né? Aqui no Brasil. Tá no Bar Leverkusen. Tem boa estâmina, bom passe, chuta bem. Eu testei, gostei muito do Arangues. Recomendo que vocês testem também. Chegamos então agora na Ligue 1. Vamos falar aí do Rabiot, que já falamos dele como volante. Mas como MC, ele é bom também. Porque tem working rate médio pra defesa, alto pro ataque. Ele é forte. Ele tem 1,92m. Tem bom passe, chuta bem. Se você colocar o motorzinho nele, ele fica melhor ainda. Muito, muito boa essa carta do Rabiot. Por 1.500 coins, tá compensando muito. Chegamos então em outro cara, que a carta é ouro não raro, mas é muito boa, que é o Lo Celso, né? O único atributo dele que não é ao menos 70, é a defesa, né? Então, o Lo Celso é uma carta muito, muito boa. Gostei muito aí, né? Das stats do Lo Celso. E eu acho que é uma opção muito boa pra você tá testando aí no seu time, caso não tenha tanta grana. Outro cara muito bom também é o Golovin, né? Que tá aí, lá no Mônaco. Olha as stats. Ele não tem defesa e nem físico, mas todo o resto ele é muito bom. 4 de fintas, 4 de perna ruim, boa stamina. É um cara que é rápido, um cara que tem uma boa finalização. Como ele já tem um bom pace, não tem tanto chute e nem passe. Você poderia colocar, por exemplo, aqui um calibrado nele, né? O Derai, pra melhorar o chute, o passe e o drible. Muito boa essa carta do Golovin aqui, pra você testar no seu time bom e barato. Outro cara que eu gostei e testei muito também é o Aowar, né? O Roussin Aowar. Cartinha muito boa, né? Que também não tem tanto chute, mas tem bom pace, bom passe, bom drible, né? 4 estrelas de finta, 4 de perna ruim. Muito boa essa cartinha do Aowar também e baratíssima pro seu time. Pra finalizar, o outro cara que é o Ndombele, que tá lá no Lyon. Tem muito pace, bom físico, bom drible, bom passe. Uma carta muito boa pra você testar, por apenas 750 coins. Tem 4 estrelas de perna ruim, 1,81m, né? Cartinha muito boa aí do Ndombele, né? Aí da Ligue 1. E essa é a última opção que eu trago pra vocês. Então, meus queridos, se vocês gostaram desse vídeo, mais uma vez é muito importante que vocês deixem o like, se inscrevam no canal. E mais uma vez, caso queiram, participem do nosso grupo de trade aí, R$15,00 por mês ou por toda a temporada, R$100,00. Muito importante também é que vocês me sigam na Twitch e no Twitter pra dar um apoio pro crescimento do nosso canal. Eu fico muito feliz, estamos chegando aí nos 25k, algo que eu jamais imaginei. E isso é possível graças ao apoio de vocês, meus queridos. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu agradeço demais pela companhia de todos vocês do Mais Cola Aí. Um grande abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho